De volta com o programa que tem aqui na sua TV em Tempo, SBT Amazonas. E olha, muita gente já quer começar 2018 de carro zero, não é? Agora o Matheus traz pra gente ótimas condições e carros incríveis, como Toro, Mobi, Argo e muito mais. Diretamente da Via Marconi. Fala aí, Matheus. Meu amigo, minha amiga, eu sei que você começa o ano sonhando. Eu também começo o ano já planejando pra 2018, 2019. Todo começo de ano a gente quer realizar sonhos. Eu tenho certeza absoluta que nós compartilhamos do mesmo sonho em comum, que é, lógico, começar o ano de carro novo. E eu estou aqui agora, eu tenho aqui pra você agora essa informação incrível do parceiro certo pra realizar esse seu sonho. Nós estamos aqui na Via Marconi. E realização de Fiat, realização de sonho, com certeza é aqui. O melhor Fiat você encontra aqui na Via Marconi. Olha só quanto carro hoje pra entregar aqui, quantas pessoas realizando o seu sonho. E eu tenho certeza absoluta que a partir de agora você vai realizar o seu sonho também. E olha, você sabe que, né, as dicas mais incríveis de Manaus você encontra no nosso programa. Desde já, nosso muito obrigado pela sua participação aí. E o seguinte, o que você acha de uma boiada invadir, por exemplo, a sua casa agora, a sua vida agora? Pessoal, quando eu falo de boiada, eu falo de touro. Essa picape é incrível, olha que carro lindo, olha que carro realmente maravilhoso. E touro é touro, tem a força do touro, não é isso? A qualidade Fiat que realmente é incrível. E eu tenho o prazerzão hoje de falar com ele, meu amigo Ulisses, que já quer estar aqui dentro, domando esse touro já. Não é isso, Ulisses? Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo bom, Matheus? Quero ter um prazer mais uma vez recebê-los aqui na Via Marconi pra gente falar dessa máquina maravilhosa, a grande campeã touro. Olha, a touro é... Pessoal, acompanha aqui, olha só. Olha a qualidade desse painel, olha como a Fiat foi primorosa em montar essa parte interna do carro que é a parte... O painel de um carro já é o portão de entrada, aí já diz muita coisa em relação ao veículo, né? Com certeza, e na touro a Fiat caprichou, viu? Ela conseguiu fazer um conjunto de equipamento e tecnologia que não tem na concorrência, tá? Se você olha pelo volante aqui, esse monte de botão, é porque aqui nós temos piloto automático com computador de bordo, e nós temos atendimento telefônico via Bluetooth. Por trás do volante nós temos controle de som no volante e câmbio borboleta. Pra você que quer facilitar tanto no automático como no câmbio manual, você pode fazer o borboleta. Olha que bacana, você tem aqui apoio pra mão, você tem aqui toda uma estrutura. Vamos lá fora pra gente conhecer um pouquinho mais? Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que realmente a Fiat é incrível. E a touro, ela é uma concepção de um carro, sabe aquela picape grande, que você não consegue... Eu já fui dono de picape e é complicado você estacionar a picape, viu? Não é? Não é, Ulisses? É um carro grande, você não consegue ter um espaço adequado pra manobrar. O que tem gente que beija porte, que beija muro com a picape. E a touro não, é um carro compacto, gostoso, bonito e ao mesmo tempo espaçoso. Exatamente, como eu te falei que é um carro 100% nacional, lá no início do projeto foi pensado exatamente isso. O desejo do brasileiro qual é? Você tem uma picape e ao mesmo tempo você tem um carro com muito estilo, com muito luxo. E se houver necessidade de carregar algo maior, ele tem um extensor de caçamba, por isso que ela abre lateralmente, entendeu? Porque aí você consegue fazer extensão de caçamba e aumenta pra 2.500 litros de caçamba, entendeu? Olha que bacana. Agora pessoal, a gente sabe que o coração de um carro é o motor. Como é que tá a motorização da touro hoje, por exemplo? Não, vamos só falar, vamos mostrar também. Vamos mostrar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, olha que interessante, pessoal. Que motorzão, e tá ligado aqui, tá funcionando, e silencioso. Você consegue ouvir o som? Eu não consigo ouvir o som do motor, cara. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de andar de carro pra ouvir a troca de marcha. Eu não consigo ouvir, é realmente silencioso, é realmente incrível. É um carro maravilhoso, tá? O novo motor Evo Torque da Fiat, tá? Ele é feito no Brasil, tá? Produzido no Brasil, 100% nacional. Todas as peças nacionais, isso facilita a mão de obra. Ou seja, além de forte, robusta, é inteligente demais. E o motorzão desse, silencioso, gostoso demais. A touro a gente encontra aqui, em quantas versões? Hoje nós temos a 1.8, tá? Que tem alguns kits dentro dela, né? Mas temos o motor 1.8, tem o motor 2.4. E temos o motor diesel. Na diesel nós temos duas opções. Tanto câmbio manual, como câmbio automático. E trações 4x4 ou 4x2. Na flex, todas vão ser 4x2. Outro detalhe na segurança desse veículo É que de todas as unidades Todas é de série Ela vem com controle de estabilidade E controle de trações eletrônicos Que facilitam em curvas e retomadas Com muito mais segurança. Com muito mais tranquilidade pra família. Pessoal, Ulisse, telefone de contato da Via Marconi. 21 26 4444 A equipe tá sorridente aqui esperando por você De 8 às 18 horas, de segunda a sexta No sábado de 8 às 14 Pode ligar, pode vir aqui com a gente. Vem fazer o test drive, não deixa de experimentar. O Fiat é aquilo que a gente sempre diz A gente não dirige, a gente sente. A gente experimenta, né? Agora, pessoal, eu como não sou bobo nem nada Eu vou dar uma volta lógico Vamos fechar esse motor aqui Vamos dar uma volta de carro, bora? Com certeza, vamos lá Fazer o meu test drive da nossa tour. Agora, cá entre nós, né, gente? Fiat, com certeza, é aqui na Via Marconi Via Marconi que Fiat é aqui Vou dar uma volta de carro bonito Carro da paixão, carro vermelho Vamos nessa, vamos nessa, vem cá Vamos embora, vamos nessa Pessoal, até mais Começo de ano, o personal fitness club tá assim, olha Academia lotada Todo mundo em busca de cuidar melhor do corpo Mas hoje, a gente vai fazer diferente Quem aí nunca treinou e não tem ideia de como é que faz pra entrar numa academia A gente vai mostrar tudinho, dá algumas dicas E quem explica melhor sobre como é que funciona esse início de treinamento na Personal Fitness Club É a Lidiane Tem todo um processo a partir da matrícula do aluno Quando ele começa a fazer as atividades, né, Lidiane? Sim, com certeza Boa tarde Aqui quando inicia, as avaliações são as mais indicadas, né? As avaliações físicas O ideal é procurar um médico antes e fazer uma avaliação médica realmente Aqui o que nós fazemos? A avaliação física e a avaliação nutricional E aqui nós temos um pacote especial pra quem se matricula na academia Você paga apenas 120 reais e já inclui as duas avaliações A nutricional e a física Quer uma coisa melhor que isso? Olha esse pacote especial 120 Você faz aqui um mês de aula Ainda tem a avaliação nutricional e a avaliação física com o profissional É, aqui hoje em dia, gente, até o dia 31 está em promoção Por R$ 119,90 o mensal Então fora a mensalidade da academia tem mais de 120 reais que já inclui isso As duas avaliações físicas O Personal Fitness Club é a academia mais completa da cidade e hoje Agora eu vou trocar de roupa Que eu vou lá pra fazer a minha consulta com a nutricionista E você acompanha tudinho no Aquitem O Personal Fitness Club cuida de você em todas as fases da sua vida Bom, gente, agora já troquei de roupa Já estou com os trajes adequados Pra fazer a minha avaliação física Hoje o que estamos fazendo? Vindo e mostrando pra você aqui na Personal Fitness Club Como o aluno que se matricula deve proceder Se caso ele nunca fez nenhuma atividade física Musculação, qualquer tipo de atividade O Márcio, que é avaliador, tá aqui me esperando Márcio, que a gente vai lá conhecer Oi, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa A gente vai agora conversar com o Márcio Vamos sentar um pouquinho pra gente bater esse papo Pra falar como é que funciona O aluno que se matricula a primeira vez Hoje a gente vai dar uma explicação de como ele deve fazer Os profissionais que ele deve procurar E a sequência é essa Márcio se matricula, faz a avaliação física E em seguida passa com a nutricionista Por quê? Bem, o aluno depois que está matriculado Ele vem pra avaliação física O que é avaliação física? É onde eu vou saber qual o objetivo dele Principalmente E traçar o perfil dele Eu vou fazer umas perguntas, uma anamnese Questão relacionada à sua saúde A saúde dos seus familiares E depois disso a gente passa pra forma prática Que é coletar os dados Antropométrico, que seria a dobra cutânea Perímetros Pesos e medidas Aí conforme essa coleta de dados Quando eu recebo essa informação Que eu jogo no sistema Os cálculos que a gente faz Aí sim a gente vai traçar O objetivo do aluno que ele quer E as métodos pra ele alcançar durante três meses Aí sim, depois da avaliação física feita É lançado por um nutricionista Que justamente Ela faz a sua avaliação nutricional Baseada em segundo objetivo do aluno Depois desses dois avaliação A física e a nutricional Aí sim é mandado pro professor no salão Ele vai prescrever o exercício Vai explicar pro aluno, né? Porque o exercício ele tem que se adequar ao aluno Não o exercício é só o aluno, né? Então é essa questão aí Que estamos fazendo aqui agora Então é assim É conjunto de profissionais Que Multidisciplinares Que determinam O treino que o aluno deve Se empenhar de acordo com as necessidades Com as limitações também Porque assim Tem muita aluna que chega com o objetivo Ah, eu quero perder 40 quilos em um mês É impossível Então Dependendo do tipo do trabalho dele que ele faz O descanso dele Tudo isso daí é contado Quando a gente faz a avaliação física E a avaliação nutricional E você aí fica ligado Porque já no próximo programa Vai ter a continuação da minha avaliação Dessa vez Eu vou passar pela consulta com a nutricionista Não esquece Que tá rolando a promoção De férias Aqui na Personal Fitness Club De quebra Você aproveita E traz seu amigo pra treinar na Personal Porque você se matriculando Até o dia 31 de janeiro deste ano Você ganha dois vouchers Pra presentear dois amigos E cada um deles Tem o direito de treinar aqui de graça Fazer qualquer serviço Que a academia oferece Durante 30 dias É um ótimo presente Um ótimo incentivo de começo de ano Pra você que quer mudar a sua saúde Que quer melhorar de vida Vem pra Personal Que cuida de você Em todas as fases da sua vida Preço baixo Novidade Novidade Variedade O melhor mix de produtos Você encontra aqui Na BMC Tintas Pessoal Hoje nosso programa Tá repleto de coisa boa Você tá acompanhando aí Mas eu tenho certeza absoluta Que o melhor preço de Manaus Você vai encontrar aqui na BMC Tintas Afinal de contas São cinco lojas Em pontos estratégicos de Manaus Com o melhor atendimento E ó Cá entre nós Cá entre nós Cá entre nós Cá entre nós Preço baixo de verdade Você quer saber o seguinte Vem cá 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 Preço baixo é aqui E pra falar mais sobre preço baixo Eu tava com saudade de você Eu tenho o prazerzão de receber aqui Mintz Tudo bem Mintz Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo graças a Deus E você Matheus? Tudo bem Tudo jóia? Tudo tranquilo Saudade de você Pois é Faz um tempinho Dois meses Mais ou menos Que bacana Estamos aqui na BMC Tintas da Cachoeirinha Primeira loja Loja Matriz E olha Eu tenho certeza O que nós separamos pra você hoje aqui Você vai correr agora Ou até mesmo aí Viu gente Até mesmo Ligar Viu Ligar aí na loja Pedir aí a sua tinta Pedir aí o seu produto Com o melhor preço de Manaus Não é isso Mintz? Isso mesmo Matheus Por exemplo agora Nós somos com a tinta piso A tinta piso é uma tinta com acabamento fosco Ela pode Você pode pintar a sua calçada A sua quadra Várias superfícies Ou seja É garantia exclusiva pra você BMC Tintas Preço Mintz Ela tá a partir de 161 Pessoal Preço lá embaixo 161 Pro seu vinilzão Desse aqui na sua casa Só que na BMC Tintas Segunda promoção de hoje chegando Vem cá Vem cá meu amigo Vem cá minha amiga Atenção viu Tá com infiltração na sua casa Na sua telha Na sua cobertura Na sua laje Ah Para com isso vai Infiltramento ou infiltração BMC Tintas tem a solução pra você Não é isso Mintz? Isso Matheus Nós temos aqui a Sica É um produto impermeabilizante Ele serve pra calha Pra cobertura Pra rufo Ela faz até 15 metros Por de mão Vem cá Vem cá Olha que interessante aqui Não é isso Mintz? Olha só Ele cria uma manta Não é isso? Ela cria uma manta plástica Então pode ver que ela é bem Segura E o melhor preço de Manaus Você encontra aqui Quanto Mintz? Na verdade nós estamos com a promoção Nós estamos com preços a partir de 186,50 Olha Vem cá Quando eu vim aqui na semana passada Eu comprei pra casa Lembra que eu falei pra você Que eu tava em construção Em casa No estúdio lá e tal Pois é Eu comprei lá pra casa Tava 200 e uma fração 200 e... Isso Baixou mais ainda Meu amigo É BMC Tintas em 5 endereços Qual o telefone de contato, Mintz? 3627-7200 Que é o nosso número central E aí vai sair uma mensagem E aí você pode escolher Afiliar o que você quer ser atendido Mais próximo da sua casa Olha que interessante E mais, 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 mais Você quer saber de preço baixo? Olha o melhor preço de Manaus Você encontra aqui Promoção de hoje Souvenir Seca Rápido Esmalte Premium Quanto? Ah, no caso do Seca Rápido Como são cores variadas, né? Então nós temos preços A partir de 75 reais É um esmalte Que é interior e exterior Né? Pra madeiras metais Sem cheiro, né? Essa é a tinta Excelente Ela é a própria Pra aplicar nesses ambientes Que é o que dá uma porta Uma parte de metálica Que exige, né? Essas situações sem cheiro Então ela rende até 75 metros quadrados Seca ao toque 30 minutos Né? Então ela é excelente Excelente cobertura também E também tem um rolo específico Pra ela também, Matheus Como é que estão aqui os rolos? Vem cá Esse aqui é específico, né? Isso Eu vou apresentar aqui dois rolos Esse aqui é o 1378 Né? Que ela é próprio Pra esmalte sintético E tinta epóxi Pode ser também pra verniz, tá? E esse aqui é o antirespinho Também que pode utilizar ele Que esse aqui é o 1374 Então esse aqui tá a partir de R$19,50 E esse aqui é a partir de R$11,50 Com o melhor preço de Manaus BMC Tintas em vários endereços Cinco endereços aqui em Manaus Agora é o seguinte Tô sabendo que você separou pra gente também Além dessas promoções incríveis Promoções maravilhosas Vem cá, vem cá, vem cá Olha, você sabe que preço baixo é com a gente Novidade é com a BMC Tintas E as melhores dicas com certeza é aqui Ali tem promoção, não tem? Como é que tá aqui? Vem cá, vem cá Douglas Vem cá, vem cá, vem cá Eu tenho três tipos de pincéis O de seda, né? Que ele é bem macio E marca menos o verniz, tá? Esse aqui é um similar Ele é um sintético Mas também ele é macio E nós temos o de seda, né? De pelo de cavalo, né? Então o que que acontece? Esse tipo de pincéis Ele é específico Esse pra acrílico Esse pra acrílico esmalte, né? Então eles estão em preços variados Então a partir de R$1,20 Você não pode contato mais uma vez? 3627-7200 Que é o nosso número central E você pode escolher a filial mais próxima de você Que pode ser no Manoa Pode ser nos franceses Que é a nossa mais nova loja Pode ser na Compensa E na Zona Leste Ou aqui na Cachoeirinha BMC Tintas Colorei na sua vida Aqui no Aqui Tem Tem BMC Tintas Finalzinho do nosso programa Já quero agradecer a sua companhia E a sua audiência Todos os sábados Aqui no SBT Amazonas Com o programa Aqui Tem Lembrando, gente Que vocês podem participar Interagir com a gente A semana inteira Nas nossas redes sociais E não deixe de acompanhar Os blocos dos programas anteriores No nosso canal de vídeos na internet Youtube.com Barra TV em Tempo E você busca Aqui Tem E você pode ver à vontade Todas as ofertas As promoções que já passaram Pelo programa Aqui Tem A gente está indo embora Obrigada novamente Os nossos patrocinadores Os nossos parceiros Que estão aqui com a gente Matheus, um grande abraço Para você Sábado que vem A gente se encontra Um beijo, gente Um ótimo fim de semana É isso aí, Manu Olha, nosso muito obrigado Pela sua participação Participação maciça Que audiência incrível Nesse horário Aqui na TV em Tempo Pessoal A gente está indo embora Mas morrendo de saudade de você Mas você pode matar Essa saudade da gente A hora que você quiser Pelas redes sociais Pelo Facebook Pelo Instagram E lógico Pelo YouTube, viu? Você assiste nosso programa A hora que você quiser Nosso muito obrigado Pela sua participação Você aqui de Manaus Você dos interiores E olha Valeu, pessoal Aqui no Aqui Tem Você encontra sempre As melhores ofertas Com o melhor custo-benefício Para o seu bolso Sábado que vem a gente volta Não esqueça Nosso encontro marcado Todo sábado Aqui no SBT Amazonas Pela TV em Tempo É o nosso programa Aqui Tem Tchau, tchau Até sábado que vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho